Cinco rolês mais irados que fiz no Elmiste. Já salva aí que essa lista tá boa. Rapel na Joatinga. Deu um medinho no começo. Nossa, agora o negócio pegou ponto. Mas quando você vê que é muito seguro, já começa a zoar, ficar de ponta cabeça. E depois a gente ainda pegou uma prainha. Amanhecer na Pedra do Telégrafo. Esse rolê foi lindo. Primeiro que pra pegar o nascer do sol, você tem que fazer a trilha de noite. E trilha de noite é da hora. E olhar aquela natureza amanhecendo foi inesquecível. Sem contar a zoeira. Esse dia foi engraçado. FAO. Festival de ativação urbana. Tem vários palcos no rolê. Mas a gente ficou em um que tocou uma tecneira sinistra. O som tava coisa fina. Fica a dica aí pra quem gosta de eletrônico, tá? Festa no barco. É, galera. O que acontece no barco, fica no barco. Mas o que eu posso dizer é que é um rolêzão. Recomendo. Jazz no Botafogo. Comemorei meu aniversário no bar Marcuna Art. E os caras tocaram jazz em cima da laje, mano. Foi sonzeira. E depois disso a gente ainda foi jogar uma sinuquinha em outro bar. E depois a gente ainda foi pra outro bar e ficou na mesa tomando cerveja. Até o amanhecer só falo nas leiras. Esse dia foi irado. É isso aí, rapaziada. Se curtiram os rolês e querem viver isso enquanto viajam. Segue o Omish aqui no Instagram. E vem conhecer a gente. E vem conhecer o Mamuish. E vem conhecer o jornalismo.